Fala meu amigo corretor, minha amiga corretora, aqui é o Thiago de Freitas falando do Super Corretor de Seguros e hoje é um vídeo muito especial. Você lembra que alguns dias atrás eu falei sobre uma ferramenta muito importante que pode ajudar a sua corretora a aumentar as indicações que você recebe dos seus clientes, não lembra? Então, eu gravei uma entrevista com o Kleber, do Cliente Agente. Eu pedi prontamente para que ele me explicasse um pouco mais como funciona essa ferramenta e que pode ajudar, obviamente, você, corretor de seguros, a melhorar os seus resultados nesse sistema que chama Referral Marketing, que é o sistema de marketing de indicações, o famoso boca a boca. Roda a vinheta aí, que eu gravei essa entrevista justamente para você e para te ajudar. Assiste ela até o final e me diz o que achou. Fala Kleber, está me ouvindo? Estou ouvindo, Thiago. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo ao canal. Gostaria de te agradecer por você dedicar aí um pedacinho do seu tempo para nós, para mim e para o pessoal que acompanha o Supercorretor de Seguros. E como eu já havia falado alguns dias atrás, eu falei sobre a ferramenta do Cliente Agente, até indiquei aqui um link direto para o seu site, porque o Cliente Agente bate muito de encontro com o que eu falo aqui, né? Vai muito de encontro com o que a gente prega, principalmente agora nesses últimos tempos, que nós estamos falando muito sobre pós-venda, sobre como trabalhar a sua carteira, como fazer a sua carteira, gerar novos negócios para você. E o Cliente Agente é uma ferramenta que agora, com o Supercorretor de Seguros, a gente consegue buscar ferramentas no mercado que possam nos ajudar a atingir resultados mais fáceis, mais rápidos. Eu tenho recebido algumas perguntas de alguns corretores. Depois que eu postei o vídeo, eu recebi algumas indagações das pessoas com dúvidas até que comuns. Eu acredito que são perguntas que você já tem conhecimento, que você já está acostumado a responder aí dentro do Cliente Agente, mas que seria legal a gente deixar registrada uma apresentação, e principalmente tirando essas principais dúvidas dos clientes. Primeiro, eu queria saber direitinho como é que funciona essa ferramenta, o que essa ferramenta oferece para o corretor, porque quando eu falei, eu falei muito mais sobre o método, de como ela poderia ser utilizada, mas não falei muito bem como ela funciona, porque eu também não tinha tanto conhecimento da ferramenta em si. Então, eu queria que você me apresentasse um pouco, falasse um pouco de como funciona o sistema, enfim, como é que você apresentaria isso aí para nós? Legal. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. O que acontece? O Cliente Agente, ele é uma plataforma que tem como objetivo trazer o hábito da indicação para o ambiente digital. Hoje, quando a gente faz uma análise em qualquer corretora de seguros, que trabalha com produtos para o varejo, para as pessoas, toda corretora tem indicações. Só que, hoje, no mercado, o que acontece? Nós não medimos essas indicações, não atuamos com elas de forma estratégica, o corretor de seguros quase nunca sabe quem foi que fez indicações, qual o volume de indicações que ele teve no ano passado, ou seja, de alguma maneira, as indicações acontecem, ele não mede e acaba, inclusive, impactando no resultado. Por quê? Porque ele faz outras ações para a busca de novos clientes, existem vários canais de aquisição de clientes, a máquina de vendas, por exemplo, é uma, e o corretor recebe as indicações e ele não sabe o que veio dali e o que veio dos outros canais. Então, a nossa proposta é trazer o hábito de indicar para o ambiente digital dentro de uma plataforma onde o corretor consiga convidar os seus clientes para participar de um programa de indicações e o cliente, uma vez inserido dentro desse programa, ele está conectado efetivamente com a corretora. Então, o funcionamento é muito simples. O corretor adquire uma plataforma, a plataforma, ele adere, é uma plataforma, a plataforma digital vai ser parametrizada por ele, então ele vai informar ali os dados da corretora, vai informar os produtos que ele trabalha e vai informar também quanto de pontos ele estaria disposto a oferecer para o cliente quando o cliente indica e a sindicação se torna negócio. Ou seja, ele tem uma área onde ele vai organizar os produtos e a gente sugere, obviamente, mas ele tem a autonomia para dizer bom, meu ticket médio de determinado produto é X, por um seguro fechado desse ramo, ele estaria disposto a conceder X em valores monetários, dinheiro. E a própria plataforma faz a conversão em ponto para que o cliente enxergue os pontos e troque por prêmios lá na frente. Basicamente, o funcionamento é esse, mas a plataforma tem uma série de comunicações automáticas e ela também automaticamente gera uma landing page para o corretor poder divulgar no site, poder divulgar nas redes sociais e encaminhar para os clientes conhecerem o programa dele, porque aí ele passa a ter efetivamente um programa de pontos dentro da corretora. É importante você ter falado sobre isso, porque uma coisa que eu vejo muito mesmo nos corretores que nós atendemos aqui é que a maioria dos corretores já trabalham com indicação. Aliás, tem muito corretor que a maioria dos novos negócios deles vende indicações, mas essa falta de controle, de saber quem indica, talvez até impacte negativamente em próximas indicações. Porque, por exemplo, se eu indico um cliente para o meu corretor, indico um, dois ou três ou quatro clientes, mas eu nunca tenho nenhum tipo de reconhecimento, eu posso até chegar uma hora de eu falar, mas eu nem vou indicar mais, eu indico, o cara não me dá nada, não me dá um desconto, não me faz nada. Então, isso pode também impactar na quantidade de indicações que você vai receber. Já no sistema, ele vai fazer tudo isso sozinho. O cara vai contratar, além dele fazer parte do programa, o cliente, que não vai ter custo nenhum, obviamente, ele ainda tem a possibilidade de ser recompensado. O cara que te indicava por amizade, agora, além da amizade, ainda vai poder ganhar ponto, no caso. Sim, eu diria até que tem um algo mais. Dentro da carteira de uma corretora de seguros, existem vários clientes que estão em posições estratégicas. São pessoas que, quando lembram do corretor, elas fazem indicações, inclusive, realmente importantes. Eu, na minha carreira de corretor, recebi indicações a vida toda e já tive indicações, inclusive, para bons negócios, para grandes negócios, para contas de saúde, de bastante relevância. Aquela cliente se lembrou naquele momento. No entanto, ela poderia não ter se lembrado. Então, a proposta do cliente-agente é conectar o cliente de uma maneira que ele seja motivado a indicar ou até mesmo a comprar um segundo produto que ele não conhecia e, uma vez que ele fez o processo, ele seja, de fato, reconhecido de uma forma transparente e pré-estabelecida. Porque o que mais acontece com o corretor, Thiago, é o cliente ligar e falar olha, eu te indiquei meu amigo, hein? Não vai esquecer de mim. No dia a dia, todo mundo esquece e essa corrente se quebra e, além de frustrar, ele pode até perder o cliente. Então, a ideia é essa. E eu estou só fazendo um complemento que, hoje, para a gente conseguir ter o novo consumidor com a corretora de seguros, nós precisamos criar algumas camadas de atração. E a pontuação, seja para ir no cinema, seja para colocar combustível no carro, seja para trocar por algum presente, ou seja até para acúmulo, para troca de milha aérea, ela é uma atratividade. Então, pela primeira vez, os corretores de seguros têm a possibilidade de dizer temos um programa de pontos aqui na corretora, assim como as empresas aéreas e assim como várias outras empresas de varejo e do mercado financeiro, para poder criar uma atratividade para o cliente. É, e uma coisa que é importante ressaltar também, é bom porque ele também cria um padrão, né, Kleber? Porque, às vezes, um cliente te indica um seguro, te indica um outro cliente, e talvez ele não tenha noção de quanto aquilo pode retribuir a ele, né? Às vezes, o cliente vê um seguro, por exemplo, como um valor total, e não é assim. Então, às vezes, o cara fala, pô, eu te indiquei um amigo meu lá para fazer um seguro da Hilux dele. E o valor do seguro da Hilux é um alto valor agregado, mas isso não significa que o corretor consegue bonificar aquele cara com muita coisa. Então, é uma forma de você também padronizar uma premiação para a pessoa ter noção do que ela pode ganhar em cima dessa indicação, né, meu? Sim, na verdade, o cliente tem liberdade para trocar os pontos pelo produto, pelo prêmio que ele quiser, né? Ele vai acumular e vai escolher algo que ele quer. Mas é muito bacana a gente frisar que, dessa maneira, a gente está atuando de uma forma aspiracional. O cliente que indica o corretor, ele não indica o corretor para ganhar dinheiro, ele não está buscando uma segunda renda. Ele está buscando transferir para as pessoas do convívio dele que ele conhece alguém de confiança para que elas possam contratar seguros. E é o corretor de seguros o agente de maior confiabilidade hoje do nosso mercado. Então, a proposta é que ele indique por que confie e seja reconhecido de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, de uma forma, uma brincadeira, algo legal, né? Não que ele tenha que ficar pensando quanto o corretor ganhou para vender seguro para ele. Porque essa é uma questão, inclusive, né, que a gente ouve muito, né? A comissão do corretor não precisa ser exposta. O corretor precisa prestar um bom serviço e fazer juros a ela. Pronto. O cliente vai ser premiado. Sim. E até eu costumo dizer muito sobre isso, Kleber, como nós trabalhamos muito com venda em si, né? Tanto o corretor, como eu também, que sou profissional de marketing, e a credibilidade na autoridade até meio que ela faz muita diferença no ato da venda, né? E às vezes eu vejo muito corretor que busca muito a criação de autoridade. E com o programa de indicação, eu sempre digo que você ter alguém que te indique, ele, na verdade, ele está transferindo a sua autoridade para você. porque aquela pessoa que é indicada, o indicador, no caso, ele passa para aquela pessoa que ele chamou a confiança dele naquele cara, né? Então, se eu, por exemplo, indico o meu corretor para um amigo meu, talvez esse amigo meu não conheça esse corretor, mas ele vai criar uma confiança nele porque fui eu que indiquei. E isso tem um diferencial na venda que torna a venda muito mais simples de vender. Eu fiz uma pesquisa no passado justamente falando sobre isso, sobre qual o grau de facilidade que os corretores têm em vender para um indicado. E o grau foi muito diferente do que um cliente novo, porque aquele cara praticamente já vem sabendo como é que funciona e ele já traz essa autoridade de quem o indicou. Então, ó, você foi indicado pelo meu pai. Pô, autoridade maior do que o meu pai? Se ele te indicou é porque você tem os perfis e as características que eu preciso para confiar em você. Então, acredito que nesse sistema é uma das coisas que o corretor também tem que pensar, né, cara? E ele consegue fazer isso de uma forma automatizada. Uma coisa que eu tenho dúvida é assim, quando o cara fala assim, ó, eu vou fazer uma campanha de indicação, existe um valor que ele tem que fazer, um valor padrão para essa indicação ou o próprio corretor vai definir isso de acordo com o seguro? Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Bom, dentro da plataforma existe uma área do corretor. Ele tem uma área de gestão da plataforma. Nessa área de gestão ele enxerga tudo. Ele enxerga os produtos que a corretora dele vende, ele enxerga os clientes que ele convidou, ele enxerga os clientes que ele aceitou, as indicações que chegaram, que foram fechados, os clientes que resgataram pontos. Nessa área, no momento da parametrização, o corretor olha cada produto dele e é ele quem estabelece. Uma coisa muito importante que a gente sabe que é muito importante, algo que a gente preza muito, é pela autonomia do corretor de seguros na gestão da sua empresa. Então, vai variar bastante o ticket de um corretor, por quê? Dependendo do produto, a região muda ou o nível socioeconômico da carteira dele. Tem corretor de seguros que comprou o cliente-agente para atuar com um determinado produto. E tem corretor que comprou o cliente-agente visando justamente mostrar para a sua carteira todo o mix de produto que ele tem para oferecer. Então, lá na área de parametrização, as sugestões foram dadas com base na experiência que a gente tem. No entanto, o corretor consegue alterar isso e utilizar a bonificação que ele achar mais conveniente. É muito importante a gente ressaltar que cada corretor é um empresário e a gente não pode, de maneira alguma, tirar essa autonomia dele. Então, a plataforma dá total autonomia para ele criar o seu programa de fidelidade. Então, eu não tenho um valor mínimo para ele investir. Ele vai definir quanto ele vai dar de bonificação. E essa bonificação, ele vai mostrar em dinheiro ou já em pontos? Ele vai definir... Como é que funciona? Ele compra pontos? Como funciona? Então, funciona assim. Quando ele está parametrizando, ele vai informar em reais. Porque, por exemplo, se eu tenho um ticket médio de 300 reais para um seguro de automóvel na minha corretora, eu vou imaginar o seguinte. Quanto eu gastaria para ter um lead de automóvel? Imagina que eu gastaria 20 reais. Então, se ele quiser sugerir 20 reais lá, a plataforma vai traduzir em pontos para o cliente. A proporção, cada um real que o corretor colocar dentro da plataforma equivale a 50 pontos. Então, se ele quiser sugerir 20 reais, o cliente vai enxergar mil pontos. Quando o cliente fizer a indicação e o corretor receber esse lead, a plataforma vai informá-lo de que chegou uma indicação, ele vai tratar essa indicação, vai atender esse cliente indicado como vindo de qualquer outro canal e vai saber quem foi que indicou. Então, vai dizer, olha, André, estou te ligando porque você foi indicado pelo Thiago. E aí, ele vai fazer o atendimento e depois ele vai lá na área de gestão da plataforma e vai mudar o status. Vai dizer, está em negociação ou está fechado. quando ele disser que está fechado, quem indicou vai receber a informação de que recebeu a pontuação. Nesse momento, sim, é que o corretor vai receber a cobrança dos pontos que ele ofereceu. Só a postura do negócio e a transferência dos pontos para o cliente que indicou. Então, não é pós-pago, aliás, não é pré-pago, ele não tem que fazer uma recarga lá. Não tem, é assim, ele tem uma mensalidade para utilizar a plataforma do cliente-agente, que é o investimento fixo que ele tem para usar a plataforma. Inclusive, a gente está com promoção do mês do corretor agora e depois ele tem os custos variáveis baseados na quantidade de negócios que ele fez. Então, exceto o custo da plataforma que é um valor, assim, pelo que você me passou até irrisório, dependendo da negociação, ele só vai ter custo se fechar negócio. Sem dúvida nenhuma. Só vai ter custo se fechar negócio. Algo que é bem interessante, que a gente julga interessante, nós colocamos uma função na plataforma que é uma função para o corretor poder oferecer pontos aleatoriamente. Por que a gente colocou isso? Não é para eu sair distribuindo pontos para todo mundo. É porque, se o corretor quiser fazer uma campanha na corretora dele, digamos que seja uma corretora que tem uma carteira de automóveis e ele faz uma análise na carteira e fala, bom, peraí, a idade média dos automóveis da minha carteira é de três anos, esse pessoal está louco para trocar de carro. Eu vou fazer uma campanha de consórcio de automóvel aqui. Ele faz uma campanha e diz assim, quem comprar um consórcio de automóvel aqui na minha corretora de seguros vai ganhar cinco mil pontos. Então, ele consegue criar uma camada de atração, porque quando o cliente vê que ele vai ter uma vantagem adquirindo o produto, ele dá mais atenção para a propaganda. Sim, você falando isso, existe também a possibilidade, além dele dar um ponto quando o cara contrata, ele pode usar esses pontos, ele pode fazer sim uma distribuição de pontos, seria uma estratégia de campanha diferente, porque ele dando pontos para esse cara, esse cara, por exemplo, o cara recebe um real, que são cinquenta pontos. Ó, você recebeu cinquenta pontos gratuitos, o cara vai entrar, porque tem uma plataforma que tem lá os prêmios que ele vai ter, correto? Vai entrar lá e falar, ó, legal, eu posso ganhar prêmio, como é que eu ganho mais pontos? E aí você incentiva o cara a fazer a indicação, ó, você quer ganhar mais pontos, você pode fazer indicações para mim. Então, é uma forma de você dar uma degustação para o cara, né? Exatamente, você pode oferecer a pontuação inicial para trazer ele para dentro da plataforma, uma vez na plataforma o cliente vai conseguir enxergar os produtos que a corretora tem, isso é muito valioso, porque ao indicar o seguro de automóvel, ele vai ver uma relação enorme de produtos. Sim. A corretora tem consórcio, a corretora tem plano médico, ela tem previdência privada, seguro de vida, enfim, tudo aquilo que o corretor de seguros colocou na hora da parametrização. E aí esses pontos, eles precisam ser trocados dentro da NetPoints, é uma loja, é isso? Sim. Aí a loja acontece. Ela mostra os produtos e dá o valor do ponto, por causa, para o cliente, né? Sim, quando o cliente, ele adere, quando o corretor compra o cliente-agente, ele automaticamente está se tornando um emissor de pontos. Então, nós fazemos a homologação dele junto a NetPoints. Ele passa a ser um emissor de pontos como qualquer outra grande empresa que já faz isso. Quando o cliente adere ao cliente-agente, ele está concordando com os termos da corretora de seguros, da promoção da corretora de seguros, e também está concordando que ele será vinculado a NetPoints para que ele possa receber os pontos dele. Quando ele recebe o ponto, ele começa já a ter acesso às premiações que estão disponíveis para aquela quantidade de pontos dele. Então, ele consegue enxergar ali, ele pode trocar por, a partir de 500 pontos, ele consegue trocar por combustível, ou ele pode conseguir trocar por um ingresso de cinema, ou de repente, ele está ali olhando e ele viu uma TV e ele falou, essa TV custa 50, 60, 70, 100 mil pontos. Como é que eu posso fazer para conseguir essa TV? Opa, vou indicar mais amigos para o meu corretor. É uma forma de gamificação que a gente encontrou porque as pessoas querem as coisas. E, obviamente, quando ela entra no site de um programa onde ela tem acesso a Magazine Luiza, ela tem acesso a Decolar, ela tem acesso a Centauro, ela tem acesso a Fast Shop, ela começa a enxergar ali um mundo de oportunidades para ela conseguir algo que ela iria ter que despender de algum dinheiro. Então, esse engajamento, esse envolvimento colaborativo com a corretora de seguros vai gerar resultado para as pessoas. É disso que nós estamos em busca, de colaborativismo, de engajamento, claro, através do princípio de que as pessoas gostam de ser presenteadas. Entendi. E o importante da plataforma é que ela funciona tudo automático, né? Por exemplo, se o cara fez a indicação, você como corretor, você divulga para a sua rede de contatos, para a sua carteira. O cara fez a indicação. A partir do momento que esse indicado dele fechou, o corretor já recebe a informação e o cara que indicou também já recebe falando que ele ganhou os pontos. Sim, todo mundo recebe a informação automatizada. A única coisa que o corretor precisa fazer depois que ele faz o negócio é dar o comando de que foi fechado. Por que isso é desta maneira? Porque o corretor precisa ter certos cuidados, verificar se a pólice foi emitida, se aquele seguro de verdade foi aceito e aí sim ele coloca fechado. Mas toda a comunicação, envio de convite, a plataforma faz tudo sozinha. Inclusive, ela gera a landing page sozinha a partir do momento que o corretor parametriza os dados e faz o upload da logo da corretora dele. Então, a plataforma foi construída realmente para inserção do corretor de seguros no ambiente digital, e automatizar o máximo possível o processo. Claro que a gente lançou no dia 19 de junho, o cliente, a gente é um bebê ainda, então, o que vai acontecer? Existem outras automatizações, existem outras ferramentas, tem alguns requintes tecnológicos que a gente já tem no radar para colocar dentro da plataforma que a gente ainda não colocou, mas ela já é completamente automatizada. Entendi, a landing page que você diz é uma página com as informações da corretora dele, que é para o cliente quando entrar saber que está vindo da corretora dele, é como se fosse um site, que ele vai utilizar só para divulgar esse tipo de programa, e aí ele pode usar isso aí, colocar no Facebook, pode colocar onde ele tiver a carteira dele, WhatsApp, pode mandar. Exatamente, ele pode pegar o link da landing page e ter um banner no site, ele pode usar nas redes sociais, a proposta é que a sociedade perceba que a corretora de seguros tem algumas vantagens competitivas, assim como outras empresas do mercado. O que está acontecendo, Tiago, com a gente? O mercado divulga muito inovação, disrupção, e fica aquela questão, o que vai acontecer com o corretor de seguros? O que vai acontecer com o corretor de seguros é que a gente vai se adaptar e vai continuar atendendo o cliente com os mesmos critérios, com o mesmo carinho e com a mesma qualidade de sempre. A diferença é que nós vamos começar a adotar algumas plataformas para fazer uma conexão com o cliente. E a minha linha de pensamento, com o chapéu de corretor, é de que esse engajamento social que a gente precisa produzir para que o corretor de seguros permaneça sendo um canal forte no mercado, é o engajamento coletivo. Nós engajando os clientes, os clientes engajando a sociedade, divulgando, disseminando, aprendendo um pouco mais sobre seguro. A ideia da landing page é essa, toda corretora de seguros, hoje são 130 corretoras que estão usando o cliente agente agente. Tem uma landing page que ela pode divulgar para que as pessoas saibam que ali na corretora tem ponto para ganhar. É, e aí você, uma das maiores discussões que eu acredito que aconteça hoje ainda entre os corretores é justamente achar uma forma de diferenciar uma corretora da outra que não seja só preço, né, cara? Porque acho que uma discussão que sempre vai acontecer é com relação, você até citou essa parte de comissionamento, eu converso muito com corretores, eu não falo muito sobre isso, mas a gente tem que utilizar isso porque comercialmente é uma vantagem competitiva. Mas o que eu vejo muito é que existe meio que uma guerra aí de, ah, ceder o comissionamento aqui e ali para poder se diferenciar. E aí eu acredito que programas desse tipo podem fazer com que a sua corretora seja vista de uma forma diferente de outras, né, cara? E bate bem em cima do que você está falando, é bem uma forma de agregar valor à sua corretora de seguros, que é o que eu acho que vai ser o diferencial, né? Sim, bom, toda empresa precisa gerar atratividade de alguma maneira. Se você tem um restaurante com uma fachada bonita, obviamente você vai atrair mais pessoas. A comida precisa ser bem feita também, mas nós precisamos criar atratividade. Quando você olha para as Insurtex, principalmente a Insurtex brasileira aí, que recentemente teve mais sucesso, o que a gente vê? A gente vê um produto, uma quantidade inferior ainda de produtos, menos opções, produtos ainda com coberturas menos completas do que as que os corretores têm oferecido tradicionalmente, no entanto, a atração do público jovem foi absurda. Por quê? Porque realmente foi muito bem feito um trabalho de construção de marca e de comunicação para atrair esse público que nem fazia seguro e agora passou a ser consumidor. Então, a proposta é a gente entender como é que isso está sendo feito e a corretora de seguros poder fazer isso também. A proposta de ter usado a indicação como o ator principal, o protagonista do cliente-agente é porque toda a corretora de seguros ela cresce por indicações. Ela faz propaganda, ela divulga, mas as indicações contribuem muito para o crescimento da corretora. Então, a ideia foi pegar esse principal atributo que nós temos que é a confiança do cliente, trazê-la para o ambiente digital, conectar o cliente com a corretora e, na sequência, engajá-lo, motivar, gamificar a relação para que ele se sinta parte do processo e aprenda também, porque boa parte da dificuldade que a gente tem hoje de vender seguro é a falta realmente de cultura do seguro que o brasileiro tem. Com essa participação, com essa conexão, fica um pouco mais fácil da gente ensinar. Tanto é que dentro da plataforma nós temos lá o programa Fique Seguro que é justamente para o cliente ter um pouco mais de entendimento da necessidade do seguro na vida dele. Ah, você tem uma plataforma também que trabalha na parte educacional. Sim, sim. inclusive nós geramos conteúdos para os clientes agentes em nome da corretora mostrando para ele qual é a diferença entre proteção veicular e seguro, mostrando para ele qual a diferença entre PGBL e VGBL, qual a diferença que tem contratar seguro com o corretor ou não e com isso vai disseminando na cabeça do cliente a importância do corretor e também essa verdade de que a corretora não é uma vendedora de seguro de automóveis somente e sim uma provedora de vários outros serviços para a proteção familiar dele. É, porque assim, é importante frisar que esse diferencial com a internet eu sempre falo isso, cara, porque a internet eu sou até um pouco chato nessa situação porque a internet ela tornou muito as coisas muito iguais. Antigamente nós tínhamos o fator de distância como uma das objeções. Então, por exemplo, se eu tinha uma corretora de seguros que era aqui na rua da minha casa ela tinha muito mais chance de eu fechar com ela do que eu atravessar a cidade. Hoje com a internet eu não tenho mais distância. Eu posso comparar você que está do meu lado com um outro cara que está do outro lado da cidade. Isso fez com que o corretor também começasse a ter uma concorrência muito maior. Do mesmo jeito que a internet ela é gratuita, digamos assim, para um é para o outro. E isso, junto com isso, a internet ela também disponibilizou muitas ferramentas e muitos recursos que fazem com que o próprio corretor acabe chegando a mais lugares e automatize muitas coisas. Eu acho que o principal diferencial do cliente-agente é que além de organizar tudo que o corretor precisa organizar porque eu conheço corretores que já fazem esse trabalho de indicação mas é um trabalho que toma praticamente metade do dia do cara porque é organizar quem que indicou quem não indicou então essa automatização é uma coisa que vai liberar um tempo do cara que vai ficar rodando sozinho lá, enquanto ele está fazendo o outro trabalho que também é necessário dentro da corretora porque o corretor pelo menos todos que eu conheço os caras são atarefados até a cabeça durante o dia para a gente conseguir falar é difícil porque é a parte burocrática recolhe documento a parte de vendas gestão de equipe e tudo mais então com isso eu acho que essa automatização que a internet vai facilitar para ele é ele utilizar de forma inteligente em prol do que ele já tem que é a carteira de clientes dele ele vai trabalhar isso meio que no automático sim, sem dúvida o que você falou sobre a internet tem um livro do Thomas Friedman que diz o mundo é plano e realmente o mundo é plano hoje a gente fala com as pessoas em qualquer lugar então não é porque o cliente está na minha vizinhança que ele vai ser meu cliente ele vai buscar na internet o teu trabalho inclusive é muito voltado a isso o corretor de seguros ele conseguir ser enxergado ele conseguir ter presença na web isso é muito importante também não é porque ele tem uma ferramenta de referral marketing para engajar o cliente que ele vai deixar de aparecer para novos clientes que possam estar procurando o serviço dele é importante também agora a questão da automação da automatização é muito importante porque como é que eu vou conseguir na verdade na verdade começa que a gente não lembra de pindicação já começa por aí então hoje eu tenho relatos de corretoras que fizeram adesão ao cliente a gente que dizem assim olha a gente já estava aqui pensando no que fazer o pessoal um pouco desanimado não tinha o que falar para o cliente porque você liga para o cliente e fala que é da corretora e ele aconteceu alguma coisa então agora você pode dizer não aconteceu sim a gente adquire uma plataforma pensando em clientes como você que nos indica que nos prestigia agora a gente consegue fazer um reconhecimento você tem cartão de crédito? tem então você tem programa de ponto lá agora você vai poder participar de um programa de ponto da gente também então quer dizer cria-se uma empatia uma nova fase algo novo para contar para o cliente isso é muito é interessante para a corretora inclusive para contar para esse cliente novo que está pesquisando que está falando com ela é uma novidade para contar e que chama a atenção das pessoas legal uma coisa que eu queria saber também até recebi uma das perguntas aqui é justamente depois que o cara contrata a sua plataforma então o cara chegou lá com o Kleber e falou Kleber beleza eu quero trabalhar com o cliente e a gente aí você vai preparar uma landing page para ele e ele quer saber e aí o que eu faço como é que as pessoas vão saber disso ele tem alguma forma além do que ele trabalhar com redes sociais o whatsapp tudo mais ele consegue convidar por e-mail ou alguma coisa assim dentro da própria plataforma sim consegue o que acontece a plataforma na área do corretor na área de gestão ela tem lá explicações de funcionamento dicas de como o corretor pode divulgar tem ebook tem vídeos que nós fizemos para auxiliá-lo mas tudo que ele faz é por dentro da plataforma então digamos que ele quer fazer um convite para um cliente ele consegue fazer se ele quiser fazer um convite para 10 mil clientes ele consegue fazer também de que forma ele vai fazer o upload de uma planilha Excel e a plataforma vai fazer o disparo automaticamente para ele quando esse cliente que estava na planilha recebe o convite ele recebe em nome da corretora e aí quando ele fala que legal vou participar e clica lá participar a própria plataforma gera 100 login para ele ele já parte já faz parte do cliente agente e dali para frente ele já tem instrução ele pode o cliente pode subir a foto dele para a plataforma ele já consegue ver os produtos ele já vê quantos pontos ele pode ganhar por indicação e a gente fez de uma forma bem intuitiva comece indicando então ele já pode clicar ali já pode colocar os dados de algum amigo para fazer um teste ver como funciona e se ele também quiser compartilhar nas redes sociais dele ele compartilha e se alguém entrar na plataforma via compartilhamento dele estará vinculado à identificação da senha dele e do ou seja a indicação nunca se perde ele pode chegar para mil pessoas dessas mil pessoas 10 vão cortar a corretora 5 podem fechar negócio e todas elas que entraram pelo link que ele compartilhou seja pelo whatsapp seja pelo facebook seja por onde for vão estar devidamente ligadas à trilha que ele fez legal isso porque assim um corretor até chegou a me perguntar sobre isso porque como é a carteira do cliente ele fica preocupado em colocar isso em qualquer sistema mas então ele coloca numa plataforma dele no caso ela vai ter uma personalização dele tem um link com o nome da corretora dele não é numa plataforma geral é uma conta dele onde só ele vai ter acesso no caso sim cada corretor tem o seu servidor ali e cada corretor tem a sua codificação nada mistura tudo é criptografado e quando ele faz o upload da base dele está dentro da plataforma dele é uma licença para utilizar uma plataforma na verdade Tiago a história do cliente e a gente ela é bem interessante sobre esse aspecto porque quando a gente desenvolveu foi desenvolvido para mim foi uma ideia lá atrás que a gente desenvolveu e ela funcionou na minha corretora como eu fui motivado a desenvolver a plataforma para o mercado e sendo corretor de seguros eu tomei muito cuidado com isso porque eu entendo a legitimidade que existe da preocupação do corretor de seguros com a sua base de clientes então isso está sendo muito preservado sempre é legal é porque essa questão de segurança é uma das maiores dúvidas pelo menos eu mesmo enfrento isso às vezes nós vamos fazer alguma campanha de e-mail marketing alguma campanha via SMS essas coisas e o corretor fica meio reticente de poder compartilhar aquele precioso bem que é a carteira dele que na verdade é a maior preciosidade o que mais vale dentro da corretora dele são os clientes dele então é importante saber que tem um protocolo de segurança no caso bem criptografado entendi então isso é uma das coisas que ajuda para o corretor entender também e a oxigênio também a cliente a gente foi incubado pela oxigênio por uma empresa Porto Seguro o que também dá uma tranquilidade para o corretor que vai trabalhar em cima desse sistema que é algo idônico digamos assim sim a gente tem muito zelo com essa marca é uma marca muito querida por todo o mercado e a oxigênio é uma aceleradora uma grande aceleradora na verdade grande em que sentido no sentido de que ela nasce através de pessoas que trabalham numa companhia de seguros então essa essência da proteção da segurança é algo que a gente vivenciou bastante durante o processo de aceleração então realmente é uma plataforma o cliente a gente não podia ter sido acelerado em uma aceleradora mais conveniente nesse sentido né sim legal outra coisa que eu vi também e eu até achei bem interessante eu frisar isso com você é que tem uma tem uma área de multimídia dentro do sistema porque eu falo isso muitas vezes o corretor ele quer fazer alguma ação ele quer trabalhar com alguma coisa mas ele ele peca porque não é que peca falta para ele talvez habilidade de trabalhar de trabalhar com isso com layout com artes com mídia para jogar nas mídias sociais uma forma de mostrar aquilo para as pessoas e eu vi que vocês tem um sistema dentro do próprio sistema que ele pode utilizar para trabalhar para jogar no whatsapp link da landing page ele também tem um material pronto para isso né sim ele tem o material tem o vídeo que a gente fez tem algumas peças que a gente fez tem GIFs e claro a proposta é a gente não parar de criar nunca mais então conforme o processo vai evoluindo os corretores vão se adaptando vão ficando mais à vontade para trabalhar a nossa ideia é justamente essa e empoderando o pessoal com mais material com mais dicas com mais comunicação para fortalecer de fato o programa dentro de cada corretora e claro consequentemente fortalecer a nós todos que estamos utilizando Cleber agora só para para a gente é fechar essa essa apresentação com a parte que eu acredito que interessa também quem está assistindo a gente até agora deve estar se perguntando mas quanto é que custa isso quanto é que eu vou gastar para ter acesso a essa ferramenta que é ferramenta isso é fato a gente a gente já sabe que vai dar certo antes de você contratar porque já funciona né o cara que já trabalha com indicação já sabe que indicação gera negócios então ele vai ter uma ferramenta que ele vai poder ampliar isso né como se ele pegasse um alto falante para mais pessoas ouvir o que ele está falando quanto é que isso custa para o corretor como é que funciona o investimento como é que ele consegue se tornar cliente do cliente agente tá legal Tiago bom é a menor preocupação que o corretor precisa ter porque é uma consciência que a gente tem em relação ao cliente agente é de que ele é apesar da indicação ser algo do dia a dia do cotidiano da corretora o cliente agente é uma novidade muito pura muito nova muito recente então até o próprio corretor de seguros às vezes tem um pouco dificuldade de entender o processo a gente leva um tempo explicando e tudo mais o cliente também né ainda não conhece ninguém está acostumado a receber um convite de uma corretora para participar de programa de ponta ou programa de indicação então o que nós precisamos hoje produzir? Engajamento engajamento em massa nós precisamos que muitas corretoras utilizem e compartilhem e que divulguem então o que nós fizemos? Nós fizemos uma política de uma política comercial de alta penetração para ser barato mesmo para ter adoção para o corretor falar o que? Eu vou contratar uma plataforma digital por um valor ínfimo para conseguir engajar o meu cliente e o que a gente fez? Nós criamos produtos pacotes que variam de R$99,90 a R$399,90 que varia pela quantidade de cliente a gente que tem dentro da plataforma ou seja com senha e login válido só que esse mês é o mês do corretor e a gente fez uma promoção e está oferecendo o pacote de R$399,90 que é o pacote limitado por R$99,90 então o corretor compra a plataforma ela não vai ser ajustada para o pacote normal depois e ele vai começar a colocar cliente ali e os clientes começam a utilizar a engajar dentro desse valor que a gente está fazendo no plano promocional então assim considerando o nosso atual momento que é necessário inovar que é necessário é mostrar para o cliente que a gente está fazendo algo novo considerando que a gente precisa adotar a inovação sobre algum aspecto sobre alguma perspectiva o corretor que tem um mindset já de eu preciso inovar eu preciso fazer algo ele não vai ter dificuldade nenhuma em aderir porque o investimento é muito baixo o investimento fixo de mensalidade da plataforma é muito baixo R$99,90 depois claro com o andar da carruagem conforme ele for tendo produção aí sim ele vai ter um investimento variável de pontos mas aí é muito simples porque é baseado nas vendas então ele vai pagar R$99,90 por mês só e depois ele só paga se gerar negócios exatamente pontos que ele vai comprar vai pagar para NetPoints no caso exatamente a nossa receita ela é exclusivamente a mensalidade da plataforma como nós integramos e nos conveniamos a NetPoints a receita da NetPoints são os pontos que o corretor vier a oferecer para os seus clientes baseado nos negócios fechados então assim é adotar a inovação colocar uma plataforma digital de relacionamento e engajamento do cliente por R$99,90 por mês a gente está fazendo isso ciente de que esse custo é muito baixo mas a gente precisa de volume porque a gente precisa de volume porque o corretor de seguros ele precisa renascer para a sociedade dentro desse novo ambiente então quanto mais corretores estiverem utilizando maior esse movimento que nós vamos fazer de mostrar para o cliente que tem muita vantagem de continuar com a corretora ao invés de simplesmente comprar de outros canais que estão surgindo mas é importante para o corretor que começa logo porque ele já sai na frente como diferencial sim o pessoal que já aderiu está fazendo justamente esse tipo de propaganda YouTube fazendo vídeo está divulgando e fala olha aqui na nossa corretora você ganha ponto e também está claro envolvendo o cliente para que o cliente esteja na plataforma a gente sabe que reter cliente hoje está muito ligado a vender novamente para ele o cliente precisa ser atendido o corretor precisa ser além da garagem a gente precisa atender o cliente em segmentos também então o cliente a gente é mais uma forma de conexão o cliente está ali pertinho mas esse preço de R$99,90 ele vai até quando? depois volta para R$399,00? não? não depois que o corretor comprou a plataforma o único reajuste que ele vai ter é anual pelo IPCA de aumentar o valor do pacote dele agora depois que acabar a promoção provavelmente a gente vai voltar ao preço normal aí o corretor que quiser o pacote limitado sim vai pagar R$399,90 mas essa promoção no caso vai até quando? até o final do mês a nossa promoção do mês do corretor e se o corretor for associado ao Sincor ele tem a primeira parcela gratuita esse mês se ele contratar esse mês ele tem um desconto que ele vai pegar o pacote top por R$99,90 e se ele for associado do Sincor ele ainda tem a primeira mensalidade grátis exatamente beleza tem que dar uma vantagem é muito bom nos ajudou nesse sentido está nos ajudando a divulgar o Sincor ele visa benefício para o corretor de seguros e nós tínhamos que criar um diferencial para o corretor associado afinal de contas então foi esse o diferencial que nós fizemos não é muito bom excelente e assim é como eu falei cara o corretor que hoje pensa em um diferencial da corretora dele ele precisa sair na frente porque ele vai correr o risco de um cara que vai renovar com ele e falar pô você está o mesmo preço do outro esse daqui tem um problema de vantagem eu vou para lá porque eu posso indicar e ganhar prêmios então isso acaba se tornando um diferencial de mercado isso é importante né para o corretor e é aquela história quem chega primeiro bebe água limpa então a plataforma está em lançamento a quantidade de corretores que tem hoje ainda é pequeno então é importante quem vê que isso realmente tem uma possibilidade como eu acredito que tenha eu já tenho indicado para alguns clientes meus aqui inclusive foi através disso que a gente começou a conversar um pouco mais sobre isso e eu vi a importância de passar para o pessoal que me acompanha e que cara os clientes que eu atendo já estão tendo resultados em cima disso já estão mudando a forma com que eles recebiam indicações tanto pela organização como pelo volume de indicações porque agora é maior porque agora você está bonificando cara então eu sinceramente eu acho que vocês estão até fazendo uma doideira porque 99,90 é bem mais simples para o corretor pegar mas é entendendo a sua visão eu acredito que seja isso mesmo cara então quem está assistindo agora quem pensa e quem entendeu o que nós passamos você já sabe como eu disse não tem muito que mudar não é uma coisa tão diferente do que você já faz a diferença é que você vai amplificar a quantidade de negócio que você vai poder gerar dentro da sua corretora enquanto você recebe uma, duas, três indicações que vem porque você foi legal com o cara pela amizade você vai potencializar isso esse cara além de te indicar pela amizade ele ainda vai poder participar de um programa como ele já faz esses dias eu estava vendo uma uma matéria dessa dessa história de pontos mesmo que o cara comprou uma obra de arte de 360 e poucos milhões e e ele usou o cartão de crédito para ganhar milha meu Deus é uma coisa que é muito depois eu vou pôr o link da matéria ou eu te passo para você dar uma olhada esse cara comprou uma obra de arte e usou porque ele quer acumular milhas lógico que agora ele vai rodar o mundo inteiro com milha mas isso mostra o quanto as pessoas gostam desse tipo de programa e quanto elas porque comprar a pessoa vai ter que comprar se ela poder ganhar alguma coisa a mais isso já justifica sem dúvida nenhuma é um diferencial os programas de pontos eles vêm cada dia que passa ganhando mais relevância no Brasil tem vários estudos a respeito disso e as pessoas estão dando atenção porque é um cash pack é uma forma de você viabilizar algumas coisas que você teria que tirar da tua renda e você vai conseguir eu por exemplo tenho programa de pontos desde muitos anos já e a gente até já está programando uma viagem para o final do ano minha família e a gente vai voar com pontos quer dizer vale a pena o dinheiro que eu ia ter que gastar comprando a passagem aérea eu posso gastar jantando e de coisas que você já já comprou você iria comprar também de qualquer forma exatamente então funciona super bem então é isso aí Kleber eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo muito por você ter contribuído conosco aqui no canal por ter dedicado seu tempo para apresentar a sua ferramenta como eu disse eu espero que a sua ferramenta possa ajudar quantidade maior possível de corretores que me acompanham e que sabem que eu sempre estou prezando por agilizar o trabalho do corretor trabalhar utilizar o marketing digital as ferramentas da internet não é só comprar lead não gente tem muita coisa que você pode utilizar com ferramentas de internet que podem potencializar a sua corretora que pode fazer com que você trabalhe melhor a sua carteira que possa gerar novos negócios então eu vou deixar um link aqui embaixo um link especial que o Kleber colocou para nós do super corretor de seguros vai ficar aqui embaixo no link da descrição se você estiver assistindo isso no facebook provavelmente deve estar aqui em cima e no youtube aqui embaixo no instagram onde você estiver vendo vai ter um link por aqui que você vai poder entrar no site lá do Kleber lá tem uma equipe também especializada para tirar qualquer outras dúvidas que nós não tenhamos falado aqui e para te atender também para você se tornar um cliente agente se tornar um cliente do cliente agente e formar clientes agente para a sua corretora exatamente formar a sua comunidade de influenciadores porque é isso que a gente precisa fazer exatamente obrigado Kleber pela sua participação uma boa noite para você um bom descanso a gente volta a conversar em outras oportunidades tá bom e deixo com você aí se você quiser falar mais alguma coisa o encerramento tá nas suas mãos legal Tiago muito obrigado obrigado a todo mundo que tá ouvindo e é isso que eu falei a questão da comunidade de influenciadores é muito importante hoje tem muita proliferação de propaganda de marca de tudo que é forma o cliente que quer adquirir algo de confiança ele com certeza vai dar muito mais ouvido para uma recomendação do que para a propaganda que ele tá vendo por aí afora quando a gente fala da gente mesmo pode ser verdade com certeza quase sempre é mas quando alguém fala da gente essa recomendação tem um valor muito maior e trazer isso para o ambiente digital não é uma escolha só para crescer é uma escolha para sobreviver porque o novo consumidor só vai se conectar se for no ambiente digital então nós temos que estar com ele assim para conseguir continuar fazendo o negócio obrigado Tiago pela oportunidade de verdade muito obrigado mesmo estamos aqui para ajudar todo mundo vamos em frente obrigado pessoal valeu muito obrigado Kleber é bem isso mesmo concordo com tudo que você falou porque assim eu vivo disso e eu costumo eu falo isso até até exageradamente mas é isso mesmo eu quero agradecer a todos que estiveram presentes que assistiram esse vídeo até o final eu vou ficando por aqui um grande abraço até a próxima eu vou ficando por aqui